Música Um dia, Deus olhou para Thaís e para o Jurinho Antes de vocês se apaixonarem um pelo outro Deus se apaixonou por vocês Eu quero te dizer que foi muito tempo procurando alguém como você E agora eu entendo que você é uma joia preciosa E que por isso, joias preciosas não se acham em qualquer lugar Então, quer dizer que eu estou muito feliz essa noite Porque desde a primeira vez que eu te vi Parece que Deus estava me mostrando você Na verdade Ele estava E eu vi com o passar dos dias que você tinha tudo o que eu sempre sonhei E você tinha tudo para ser minha mulher Então, hoje é a noite mais feliz da minha vida E eu te prometo ser muito fiel E eu sei que isso aqui que está acontecendo essa noite Esse casamento é só o início Do que Deus ainda vai fazer com a gente Eu te amo muito Você é o melhor presente que Deus me deu E eu quero viver todos os dias da minha vida ao seu lado Te amo muito Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior E hoje é o dia dos namorados Então o vídeo de hoje vai ser muito legal Vai ser muito interessante e romântico Você que está solteiro, não fique triste Confie no Senhor, faça a sua parte E eu desejo que você encontre uma pessoa maravilhosa Assim como eu encontrei a minha Então nós vamos falar aqui de algumas dicas E eu trouxe aqui a minha esposa Thaís Oi pessoal, tudo bem? E nós já gravamos alguns vídeos aqui no YouTube Então assista esse vídeo até o final E eu vou deixar lá para você assistir os outros vídeos que nós já gravamos Tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal dela Pesquisa aí no YouTube Thaís Reis Eu vou deixar os links dela aqui na descrição também E também já deixa o seu like aí no vídeo Inscreva-se no meu canal E deixa o seu comentário aí também Tá certo? Hoje nós vamos mostrar a você como manter o clima de namoro Quando você já está casado É isso aí pessoal Quando a gente casa, a gente sabe que muitas coisas mudam Então a gente não tem aquele tempo que a gente tinha quando a gente namorava Mas é muito importante para a gente ter um casamento abençoado, saudável e duradouro Nós temos que manter o romantismo no casamento Não é verdade? Com certeza Então por isso nós separamos algumas dicas muito importantes Sete dicas para a gente estar aprendendo a manter esses hábitos Que são importantes para deixar a chama do namoro acesa no casamento Tá certo Então eu anotei aqui sete dicas Se você quiser anotar também Valiosas Pode para alguns aí parecer bobeira Parecer que não é tão importante Mas se você colocar em prática Você vai ver o quanto vai fazer a diferença aí no seu relacionamento Tá bom? A primeira dica é Tenham tempo um para o outro É muito importante isso Isso é muito importante Aqui em casa a gente sempre gosta de separar uma vez na semana pelo menos Para ter um tempo só nosso Principalmente depois que a gente tem filhos Muda muito a rotina Então são muitas responsabilidades Com certeza Muitas tarefas com as crianças E isso acaba tomando muito tempo E não sobrando tempo para o casal Então é bom você separar um tempo Você separar uma vez na semana Ou a cada quinzena Pedir para algum familiar ficar com os seus filhos Para você ter um tempo para namorar Ter um tempo junto com o seu esposo Aqui em casa a gente pede para minha mãe Toda sexta-feira já é sagrado Toda sexta-feira é o dia da gente namorar Então a gente sai de casa A gente vai em algum restaurante Vai no cinema Vai ter um momento só de nós dois Porque isso é muito importante Porque com o passar dos anos O casamento A tendência é esfriando um pouco Porque o casal ele vai tendo tanta intimidade Que as coisas vão ficando normais Mas a gente não pode deixar cair nesse comodismo Então nós temos que manter essa chama acesa E para isso é importante nós mantermos hábitos Que nós tínhamos no namoro Como dar as mãos, né amor? A gente poder... Mostrar carinho, né? Mostrar carinho pelo outro Porque a gente acha assim Ah não, agora eu estou casado, né? Já não sou mais namorado E a gente acha que não precisa ter isso, né? Mas é importante sim para manter É um relacionamento saudável, né? Eu costumo dizer que Num casamento feliz Tem que ter mais comédia do que drama Então eu sei que durante muitos momentos É drama, é pressão É conta para pagar É educar os filhos Mas a gente não pode deixar que isso, né? Tire o lado prazeroso do casal Então como a minha esposa falou Separa um momento Mesmo que seja pouco tempo Você, principalmente você que tem filho Você sabe como é Filho pequeno, né? É pouco tempo que a gente tem ali Para ficar sozinho Mas isso vai ser muito importante É um tempo de qualidade Onde vocês vão voltar a conversar De coisas, até mesmo do namoro Que vocês tinham Então essa dica é muito importante, tá bom? Vamos lá, para a segunda dica Cuidado com as brigas e discussões Isso também é algo que se não for colocado em prática Pode arruinar um casamento, né? Por quê? Todo casal tem discussão Se você que está namorando Você que está solteiro Fique atento a uma coisa Nenhum relacionamento vai ser perfeito Se estiver muito certinho Tome cuidado Pode ser que a outra pessoa Não esteja sendo ela mesma Ou você não está conseguindo Demonstrar os seus sentimentos Por quê? À medida em que você vai conhecendo A outra pessoa Vai falando, né? Da sua vida É normal que venha haver Desavenças, discussões À medida em que você vai Demonstrando, né? Algumas falhas É normal que tenha isso Mas não deixe que essas brigas e discussões Apaguem o amor Tá bom? Por isso é importante Quando você não estiver satisfeito com algo Você conversar O diálogo Ele é muito importante no casamento Então ao invés de você discutir Brigar Xingar o outro Isso vai ferir Isso vai trazer mágoas Isso vai prejudicar o seu casamento Então converse Exponha aquele problema que você tem E procure juntos Resolvê-lo Que eu tenho certeza Que vai melhorar muito E você não vai precisar brigar E se frustrar com esses problemas Com certeza, né? Então não deixe perder o respeito Porque quando acaba o respeito Aí é muito difícil, sabe? Restaurar Então tenha educação Fale, né? Às vezes a maneira como você fala É que machuca Você está falando uma verdade Mas fale com amor Coloca, né? Essa pitadinha de amor aí Porque eu tenho certeza Que isso vai ajudar bastante Tá bom? E um detalhe muito importante Quando alguém te disser algo Quando o outro O seu companheiro disser algo Preste atenção No que está por trás Das suas palavras Porque às vezes a mulher, né? O marido Ele diz uma coisa O tempo todo, né? Fica falando aquilo E você não presta atenção No que está por trás Mas eu já aprendi uma coisa As pessoas nem sempre falam O que elas querem Mas elas sempre falam O que elas estão sentindo Então a pessoa sempre está falando Alguma coisa Que está lá no coração dela Que ela gostaria que você mudasse Talvez, sabe? Então tente ser mais compreensivo Ao invés de ficar só brigando E discutindo Procurar entender, né? Qual que é o motivo do problema, né? O que está causando aquela discussão E resolver um acordo Com muitos dois É verdade Então vamos lá A terceira dica Perdoe sempre E peça perdão Então seja humilde Não pense que você Ah, eu estou com a razão Eu sempre estou com a razão Não, seja humilde Porque o orgulho É o maior causador De divisões De conflitos no casamento Então Peça perdão Se for preciso Você nem sempre vai estar Com a razão E conhecer os erros As falhas Exatamente E perdoe sempre É por isso que Jesus disse Que se ele nos perdoou Nós devemos perdoar os outros Porque Deus já nos perdoou Mesmo a gente falhando tanto Errando tantas vezes, né? E Deus está sempre disposto A perdoar a gente Deus está sempre olhando O melhor que nós temos, né? Mesmo quando a gente Nem mesmo enxerga isso É verdade Então demonstra esse perdão Peça pra Deus te dar Esse coração Perdoador Tá bom? Vamos lá A quarta dica Alimente o amor E isso não só Nas datas especiais, né amor? É verdade Nós temos que manter Todos os dias O romantismo no casamento Então quando você acordar Vai lá Dá um beijo no seu esposo Fala um bom dia Dê um abraço É verdade Quando você sair pra rua Às vezes Compra uma balinha Um chocolate Algo que ele goste Não precisa ser no dia De datas comemorativas Pode ser qualquer momento Você lembrar do seu esposo Você lembrar da sua esposa Eu tenho certeza Que eles vão sentir importante Porque você lembrou dele Quando a gente namorava O meu esposo Sempre escrevia cartas pra mim E eu amo ler cartas Então de vez em quando Escreva uma cartinha Ó gente Já tá dando indireta já Escreva uma carta Manda uma mensagem Hoje em dia tem um whatsapp Pode ser Não precisa ser carta Às vezes você não é bom pra escrever Mas manda uma cartinha Falando que te ama No meio da tarde Eu tenho certeza Que isso vai acender a chama E vocês vão ficar mais íntimos Mais próximos um do outro Essa semana você fez isso comigo né amor Ela mandou eu te amo Porque a gente vai sempre conversando Pelo whatsapp Às vezes tá na rua Tá resolvendo coisa no banco Ou alguma coisa assim E ela pegou e deixou eu te amo Ali com um beijinho Ela falou Não tem como não atender Um pedido desse né Então faça isso Detalhes pequenos Fazem grande diferença Tá certo Então vamos lá A quinta dica Muito importante também Faça críticas construtivas Como nós já acabamos de falar aqui né Preste mais atenção Nas coisas boas Que a pessoa tem Fale com amor Mesmo que você esteja Com a razão Então existe a crítica Construtiva E a destrutiva Aquela crítica Que você só faz Pra prejudicar o outro Pra mostrar Tá vendo Eu falei que não ia dar certo Toca na ferida né Só pra ferir a pessoa Só pra machucar Não faça isso Isso não vai resultar em nada Exatamente Às vezes né Quando você tá com a razão Você quer que a outra pessoa veja o quanto ela está errada né Então isso vai machucando E você fica torcendo pra dar errado Só pra você jogar na cara Mas não faça isso Tá certo Tem amor Peça pra Deus te dar um coração Que perdoa Que é compassivo Misericordioso Tá certo Acho que o segredo é conversar com amor Então você pode falar de tudo Desde que você saiba falar Então a forma como a gente fala Isso muda totalmente Isso em todas as áreas E no casamento não é diferente Então se você acha que algo no seu esposo Ou na sua esposa não está legal Não te agrada Converse de uma forma que ele possa melhorar Que ela possa melhorar Que isso vai trazer uma harmonia pro casamento Isso vai abençoar o casamento É verdade Tem muitas mulheres né Que elas me perguntam aqui no YouTube No Instagram No Facebook Pastor como que eu posso fazer o meu marido Ir pra igreja Como que eu posso fazer o meu marido Virar homem de Deus Né E uma das coisas que eu falo em primeiro lugar Fala Pare de falar um pouco Pare de falar na cabeça dele Homem Já vou deixar uma dica aqui Homem não gosta Mulher martelando na cabeça E não sou eu que estou falando isso não Viu Eu não gosto Mas eu sei que todos os homens não gostam E está na Bíblia A Bíblia diz que A mulher que fica o tempo todo É como uma goteira Que fica o tempo todo ali Né Caindo gotas ali na casa Então Tome muito cuidado com as suas palavras Né Talvez você está certa mesmo Mas tem um momento certo de falar Com sabedoria Com amor Tá certo E o próprio apóstolo Pedro Ele disse né Na sua primeira carta O capítulo 3 Que as mulheres vão ganhar Que as mulheres vão ganhar os seus maridos Que são descrentes Sem palavras Através do seu bom procedimento Mostrando Através das suas obras Tá certo Então as vezes a sua atitude Ela mostra Ela tem mais poder Do que ficar falando o tempo todo Tá certo Então Essa é uma prática boa Para você Colocar aí na sua vida Pare de falar muito Sabe Critique Só no momento Que for oportuno As vezes nem vai ser preciso As vezes só a sua atitude Né Vai fazer a outra pessoa reconhecer E principalmente Ore por essa pessoa Tá certo Então vamos lá A sexta dica Saiba Agradecer É muito importante também Parece bobeira Mas as vezes Um obrigado Que você fala Faz toda a diferença Né É verdade As vezes Vamos supor A minha esposa Fica lá cuidando dos nossos filhos Enquanto eu estou trabalhando Eu tenho que reconhecer isso Tá certo Ela deixou de fazer alguma coisa Para me ajudar Então eu tenho que dizer obrigado Não Isso não é sinal de fraqueza Não é Fora de moda De jeito nenhum Aprenda a reconhecer As coisas boas Que a outra pessoa faz E fale obrigado É isso É muito importante Então Tenha essa educação Com a pessoa Tá certo E vamos lá Para a última dica Tenham perseverança Por quê Porque construir Um casamento feliz Um casamento abençoado Leva tempo Não é fácil Tá certo Então persevere Em tudo isso Que a gente falou aqui Ah pastor Mas eu já faço Tanta coisa E o outro não reconhece Persevere um pouco mais Tá certo Outra coisa importante É a gente também Fazer a nossa parte Muitas vezes a pessoa Ela quer que o outro mude Mas ela não muda Então por exemplo Se você gostaria Que o seu esposo Fosse mais carinhoso com você Comece por você Seja mais carinhoso Dê um beijo Eu tenho certeza Que pelo menos Envergonhado ele vai ficar E ele vai começar a retribuir Então faça a sua parte Não espere só do outro Isso é fundamental Para o casamento também Com certeza Com certeza Então é isso pessoal Coloque em prática Tudo isso que a gente falou Se você quiser Volte aqui atrás E eu tenho certeza Que muitos de vocês Devem estar pensando Ah meu marido Devia estar assistindo esse vídeo Minha esposa Devia estar assistindo Então compartilhe com ele Tá certo Peça para ele Olha por favor Não te pedi nada ultimamente Mas assista aquele vídeo Lá do pastor Antônio Júnior Que vai ser bom para vocês Tá certo E agora a gente quer fazer Uma oração Para você Para você que está solteiro Você que já está namorando Você que já está casado Há tanto tempo Eu creio que a oração Ainda é a chave da vitória E sempre vai ser Então Deus pode mudar Aquilo que é impossível Aos olhos humanos E não existe nada Que seja tão difícil Para Deus Tá bom Então se você puder Feche os seus olhos agora E vamos falar com Deus Senhor meu Deus E meu Pai Nós nos colocamos aqui Na tua presença Nesse momento Para pedir em favor Dessas pessoas Que nos assistiram Essas pessoas Que estão sonhando Com o casamento abençoado Sejam elas solteiras Ou até mesmo Pessoas que já estão casadas Ou meu Pai Que o Senhor traga romance Pai Nesse relacionamento Traga um amor Ó Deus Que talvez tenha se perdido Ao longo das batalhas Mas que o Senhor Meu Pai Venha restaurar Trazer esse romantismo De volta Trazer o perdão A restauração Meu Pai Que o Senhor tire Toda a cegueira espiritual Deste marido Dessa esposa Pai Que eles venham Conseguirem enxergar Que o amor existe Pai Ele está apenas apagado E que o Senhor Coloque Pai Sabedoria Nesses corações Para eles fazerem A tua vontade Para eles Plantarem Regarem Nesse amor Pai Nesse relacionamento E eu te peço Meu Deus Que o Senhor Livre eles de todo o mal De toda tentação Do inimigo De toda pessoa Que venha Para causar destruição Tire essas pessoas Pai Do nosso caminho E que o nosso relacionamento Venha estar cada dia melhor Para a glória Do teu nome Porque esta é a tua vontade A Deus Que a gente vive Em união Que a gente viva Momentos felizes Um com os outros Pai E que o Senhor Venha trazer Essa restauração E para essa pessoa Meu Deus Que ainda não encontrou Alguém Coloca a pessoa certa Meu Pai Não deixa ela Tomar atitudes erradas Pai Ajuda ela Senhor A se perdoar Essa pessoa Que tomou decisões Erradas no passado E que o Senhor E que o Senhor Dê Um desejo Pai Coloca no coração dela Um desejo De recomeçar Um desejo De que algo Pode acontecer De bom Na vida dela Meu Pai Porque para o Senhor Nada é impossível Ô meu Pai Que o Senhor Abençoe Mesmo Senhor Cada uma Dessas pessoas Que estão nos ouvindo E que o Senhor Traga algo De bom E maravilhoso Pai A partir de hoje Que elas venham Conseguir colocar Em prática E que elas consigam Ver os frutos Pai Daquilo que elas Começarão a plantar A partir de hoje Em nome de Jesus Que nós oramos Te agradecemos Amém Amém Glória a Deus Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Como eu disse Volte no começo Veja as dicas Que nós demos aqui E compartilhe também Com mais pessoas Tá bom? Deus abençoe Gente Abençoe Pessoal